Carlos Brandão participa de comemoração das primeiras 100 mil toneladas transportadas do novo corredor do Arco Norte. A cerimônia aconteceu no porto do Itaqui, em São Luís. A iniciativa tem capacidade operacional inicial, olha só, de 1 milhão e meio de toneladas ao ano, suprindo a demanda por fertilizantes no Arco Norte do país. O presidente da empresa maranhense de administração portuária, Gilberto Lins Neto, falou sobre o novo corredor. E, em seguida, você acompanha as falas das demais autoridades, incluindo o governador Carlos Brandão. Esse novo corredor, inaugurado hoje aqui pela COP, ele é super importante, porque ele traz a integração da nossa recepção de fertilizantes, levando esses fertilizantes para o centro do Brasil. Diretamente a gente chega no Tocatins e depois a gente distribui esse fertilizante para toda uma região do entorno, outros estados. Isso leva a desenvolvimento. Com isso, chega o fertilizante e volta com grãos. A volta com grãos, ele barateia o custo do frete. Isso é um grande passo para o agronegócio, para o desenvolvimento do nosso país. E com a vinda do terminal, novas empresas também vieram se instalar na região. Então, estamos celebrando aqui 100 mil toneladas e esperamos que muito mais venha nos próximos meses, nos próximos anos aqui dentro de Itaquil. A ferrovia é uma ferrovia de integração. Integramos o sudeste brasileiro com o norte e o nordeste. Vamos melhorar o escoamento, baratear, tanto para o produtor, como também levar para esse produtor esse fertilizante de maneira mais barata. Para poder trazer grão e levar fertilizante, é a modalidade que o mundo todo usa. E aqui vai ser a primeira oportunidade que vai montar no Brasil de fazer isso completo. Vai facilitar, baratear o custo e ao mesmo tempo aumentar a produção do Brasil. Cheque Mate Cheque Mate E aí